Oi, oi gente, eu sou a Rose, bem-vindos a mais um vídeo, ainda no climinha frio de inverno, por aqui está fazendo frio à noite, então eu continuo nos caldos, sopas, e hoje eu vou fazer canjiquinha com carne de porco. Pra quem não conhece, canjiquinha são grãos de milho triturados, se você gosta de polenta, cuscuz, coisas do gênero, com certeza vai gostar de canjiquinha também. Eu preparo com linguiça calabresa, carne de porco, panela de pressão, e em pouco tempo você tem um prato completo, delicioso, e que vai aquecer muito. Então os ingredientes pra essa receita são os seguintes, aqui eu tenho um pacote de canjiquinha, que eu deixei de molho por duas horas, tem quem faça sem deixar de molho, eu particularmente prefiro deixar de molho, que aí fica mais molinha e soltinha, não gruda no fundo da panela. Pra quem não conhece, a embalagem vem assim, canjiquinha, eu deixei até um pouco aqui, sem deixar de molho, pra mostrar como fica diferente. Olha como tá seco e menor, deixando de molho fica bem hidratado. Aí aqui tem um quilo de pernil de porco cortado em pedaços, e já temperado com sal, na hora que eu deixei a canjiquinha de molho, já deixei ele aqui com sal pra pegar bem o sabor. É pernil de porco fresco. Um quarto de xícara de chá de extrato de tomate, alho, o quanto necessário, folhinhas de louro, meio pimentão, três tomates, uma cebola, meia calabresa, água, o quanto necessário, e alguns temperinhos que iremos acrescentando de acordo com o decorrer do vídeo. Vamos picar esses ingredientes, que depois é jogo rápido, a receita é toda na panela de pressão. Música 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 Em uma panela eu vou colocar um pouco de óleo, e começo fritando o nosso pernil. Além da carne eu deixo com o osso também, porque ele dá um gostinho no caldo, aí depois você pode retirar o que quiser, já pode colocar a calabresa para que o pernil e ela fritem juntos, assim ela vai liberando a gordura, né? Música Fritei aqui um pouquinho o pernil com a calabresa, ele ainda está bem branco porque não tem muito tempero, mas não precisa refogar tanto não, já vou acrescentar o alho, esse alho eu já tenho picado, mas equivale a uns três, quatro dentes grandes. Coloco também a cebola e o pimentão, e vamos refogar mais um pouco. Quando você acrescenta esses temperos já sobe aquele aroma sensacional. Fritou um pouquinho, já vamos entrar com os temperos. Pimenta do reino, colorau, e páprica doce. Cerca de meia colher de chá de cada um, a pimenta um pouco menos, né? Eu gosto muito de usar páprica e colorau, olha como já muda a cor, já fica bem apetitoso. Vou colocar também extrato de tomate, eu quero que esse caldo fique com uma cor bonita. Já vou acrescentar as folhas de louro, louro fresco e os tomates. O cheiro disso aqui, amores, está sensacional, uma delícia. Acrescentar um pouco de sal, uma colher de chá por enquanto, aí depois é só ir experimentando e ver se vai precisar de mais. Acrescento a nossa canjiquinha. Olha como ela fica bem soltinha, que estava de molho. Como eu não estou cozinhando separado, já estou fazendo tudo numa panela só, é muito interessante você deixar de molho pra não grudar no fundo. aqui eu já acrescento água. Foram dois litros de água. Nessa hora você já experimenta o sal. E o ingrediente que eu gosto bastante, que é o molho de pimenta. Coloca um pouquinho pra trazer aquela picância, vai ficar muito bom. Fecha a panela, e assim que começar a pegar pressão, 30 minutos. Gente, passaram-se 30 minutos, e a nossa canjiquinha já está bem macia. Eu abri a panela de pressão, e estava querendo dar uma pegadinha no fundo, então eu mudei de panela. Não chegou a queimar, mas se deixasse lá fervendo, ia acabar pegando mais no fundo, porque ela é bem grossa, olha. Não ficou aquela canjiquinha aguada, que ninguém merece. Ficou mega cremosa, e molinha. Eu provei, e cabe mais um pouquinho de pimenta aqui. Pimenta combina demais, né? E vou finalizar com cebolinha fresca. Muita cebolinha. Olha. O pernil chega até a desmanchar aqui no meio, essa é a intenção. E olha que aparência maravilhosa, como colocamos tomate, extrato de tomate, páprica coloral. Ficou com essa coloração incrível. Dá vontade ou não de comer? Olá! Oi, hoje temos aqui canjiquinha com carne de porco e calabresa. Tem como ficar ruim? Não. E tem bastante também aqui cebolinha que eu gosto, bastante nos caldos, né? Deixa eu provar um pouquinho aqui. Hum! Bem gostoso, acentuado. Ele lembra bastante cuscuz, seria um cuscuz molhado, uma sopa de cuscuz, bem gostoso. Um caldo, né? Simplificando. Hum! Um friozinho como hoje fica uma delícia isso aqui. Ah, esquenta muito. Esses dias de frio, todas as nossas noites, são a base de sopas e caldos, né amor? Essa é a melhor parte do inverno, poder fazer sopas, caldos, comidas aconchegantes e reconfortantes. Nossa, é muito gostoso. Né? E apesar de ter vários componentes, acaba se tornando uma refeição mais leve à noite do que o básico, arroz, feijão e outras coisas, né? Sopas e caldos, mesmo incrementados, acabam sendo mais leves. Isso que é legal. Então é isso, amores. Esperamos muito que vocês tenham gostado de mais essa receitinha um pouco diferente, né? Canjiquinha, xerém, quirera, tem tantos nomes variando de acordo com a região. E não tem muito o que falar dela, só que tá uma delícia. Né? Simplesmente façam. Façam que vocês não irão se arrepender. Vamos ficando por aqui. Um grande beijo. Um forte abraço. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Pessoal, agora a colher é grande. Hum... E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.